Se você deseja dar um toque sofisticado ao seu ambiente, você está no lugar certo. No vídeo de hoje você vai se inspirar com ideias incríveis de móveis industriais, feitos com madeira e metalom. Do design rústico ao contemporâneo, essas peças combinam a robustez do metalom com a elegância da madeira, para criar móveis únicos e estilosos. Você vai conferir com a gente uma variedade de modelos, como mesas, cadeiras, estantes e muito mais. Todos com uma estética industrial moderna que pode transformar qualquer ambiente. Se você ama decoração inovadora e quer trazer um toque de personalidade para sua casa ou escritório, fique com a gente até o final do vídeo, que muita ideia legal vai aparecer aí na sua telinha. Deixe aí nos comentários se você gosta desse tipo de decoração com móveis industriais, se você já tem aí na sua casa. Deixe nos comentários também, pessoal, de qual lugar você está nos assistindo, de qual cidade você nos assiste, que eu vou mandar um alô aí para você. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, venha fazer parte do canal TV Super Ideias. Aqui você encontra muita novidade para o seu dia a dia, muita inspiração, para você não ficar perdido na internet. E deixe seu like aí no vídeo, pessoal. Não custa nada, não é mesmo? Dê aquela força aí para a gente continuar sempre trazendo conteúdos novos. Isso ajuda muito o canal a estar crescendo aqui na plataforma e trazendo novidades todo dia. E também, pessoal, ative o sininho para você não perder nenhum de nossos conteúdos. Todo dia tem novidade no canal. Fique com a gente até o fim do vídeo. Muita ideia legal, muita ideia inspiradora vai aparecer na sua telinha. Fique com a gente até o fim do vídeo. Fique com a gente até o fim do vídeo. Fique com a gente até o fim do vídeo. Fique com a gente até o fim do vídeo. Fique com a gente até o fim do vídeo. Fique com a gente até o fim do vídeo. Fique com a gente até o fim do vídeo.